Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, primeiro vídeo do dia de hoje, para trazer algumas atualizações. Gente, o Fluminense está no mercado, mas antes de falar sobre isso, se inscrevam aí no canal, ajuda demais a gente trazer mais vídeos, conteúdo, ajuda demais o nosso crescimento. Ponto, agora sim, o Fluminense está no mercado. É fato, ele ofereceu uma proposta para o jogador Rafael, que era da base do Fluminense, junto com seu irmão Fábio, mesmo sendo lateral e nessa posição o Fluminense ter o Calegari e também ter o Samuel Xavier, foi atrás desse jogador. Está no mercado, tem vários jogadores em final de contrato. Cano, Leandro Damião na China, Marinho. O Fluminense precisa mostrar, como eu falo Fluminense, sempre esquecendo da instituição, é no seu representante, o presidente do clube, o Mário Bittencourt, que precisa ir atrás de bons jogadores e mostrar para o torcedor que quer ganhar títulos. Ah Diego, mas o presidente prega muito que daqui a 3, 4, 5 anos pagando a dívida, o Fluminense vai voltar a brigar por título, vai ter uma situação financeira melhor. Sim, mas se você olhar, dá para montar um bom time, dá para montar um bom time com jogadores qualificados, porque você tem muitos jogadores no elenco que hoje não agregam nada, que custam 400 e 500 mil. Então precisa o presidente acordar para esse ponto. Ah, eu acho muito bacana pagar as dívidas, isso tudo e tal. Mas se trazer jogador pagando 300 e o jogador não vai oferecer nada, libera. O Ganso hoje, sei que alguns torcedores gostam, mas hoje qual é a utilidade dele para o Fluminense? O Nenê está de saída para o Vasco, segundo o youtuber Vascaíno, esqueci agora, me fugiu o nome. Tem jogadores já saindo, então se você pegar esses salários, dá um grande jogador. Que dá para fazer marketing, que dá para vender camisa. Então você também tem que pensar nisso, porra, se eu não pago 800 mil e dois jogadores, se eu liberar esses 800 mil, eu posso trazer dois de 400 e dois que a torcida vai gostar. Entendeu? Então, tipo assim, a saber fazer mercado é notório. Hoje você vê o Corinthians trazendo Roger Guedes, o Willian, Renato Augusto e tem mais um que eu agora, o Juliano. Por quê? Porque ele liberou algumas peças e abriu um espaço na Folha Salarial até o próprio Casares, que custava muito lá no Corinthians. Então é isso, é tentar trabalhar com o que tem e liberar o que não vai precisar. O Fluminense tem uma base, Xerém, que é um celeiro de craques. Não dá para o Fluminense permitir abandonar a base para trazer um medalhão que eu não vou agregar. É válido o Fred? Sim, é super válido o artilheiro e tal. Mas para que ter Fred, Abel Hernandes e Bobadilha? Talvez um 9 da base seja melhor do que no momento o Abel Hernandes, que não era titular no Inter, e o Bobadilha. Porque o Fluminense tem essa facilidade de conseguir colocar os jogadores para ir bem. O Pedro é na base do Fluminense. O Fluminense revela grandes jogadores. Jogadores que não sentem a camisa. Porque eles estão acostumados já com a metodologia de trabalho. Então é isso, quero saber de vocês, o que vocês fariam nesse mercado, nesse final de mercado. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Um beijo, uma ótima quinta-feira a todos e até o próximo vídeo.